Oi docinha, tudo bem? Fazia um tempo que eu não trazia resenhas aqui no canal, mas hoje eu separei uma linha completa pra testar com vocês, tá? Essa linha, gente, é a Ciais de Cauterização dos Fios, que é um lançamento da Eudora, que tá num lançamento muito bom, com quatro produtos, eu vou testar todos eles aqui hoje. Então, já deixa o gostei nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e bora pra resenha! A linha Ciais de Cauterização dos Fios, garante cabelos cauterizados desde a primeira aplicação, para um resultado de salão em casa, enriquecida com um complexo de aminoácidos e colágeno, a linha restaura a textura das cutículas capilares, proporcionando cabelos extremamente macios, com brilho e bem tratados, sem enriquecer os fios. Com um poder de ação gradual, cabelos mais bem cuidados a cada uso. Agora eu vou mostrar pra vocês como que tava o meu cabelo antes de eu fazer o uso dessa linha. Como vocês estão vendo aí, o maior problema tá ali nas pontinhas, tava bem espigado, bem seco, no comprimento no geral até que tava bom. O maior problema é sempre as pontas muito secas e a raiz muito oleosas, mas vamos fazer o uso dessa linha e vamos ver como que o meu cabelo vai ficar no final. O primeiro produto que eu usei, gente, foi o shampoo. O shampoo é muito cheiroso e ele limpa muito bem, mas limpa sem agredir, tá? E eu lavei o cabelo com o shampoo duas vezes. Depois de enxaguar o cabelo, eu fui pro segundo passo, que é o condicionador da linha. É um condicionador um pouquinho mais consistente do que os que eu tenho o costume de usar. E ele só de aplicar, você já vai sentir o cabelo ficando mais macio, tá? E o correto é aplicar do comprimento as pontas e deixar agir por um minuto. O próximo passo, depois de enxaguar o cabelo e tirar o condicionador, é a máscara de tratamento. Essa máscara, gente, ela é muito consistente, mas muito consistente mesmo, tá? Então, você tem que aplicar bem pouquinho, porque senão você vai acabar desperdiçando o seu produto. Então, aplique bem pouquinho. É uma máscara que rende muito, tá? E o que eu achei bem legal é que ela já vem com esse pentezinho aí na tampa, porque assim você não precisa ficar enfiando a mão dentro do pote e estragando o produto. A máscara também é pra ser aplicada do comprimento as pontas. E eu sempre gosto de ir aplicando em mechas, pra ficar mais fácil de aplicar em tudo. E também ir enluvando bastante o cabelo, que é esse movimento que eu estou fazendo aí pra vocês. Depois disso, eu já aproveitei pra pentear o meu cabelo. E aí, a gente vai aguardar cinco minutinhos pra essa máscara agir. E logo em seguida, vamos enxaguar. Com o cabelo enxaguado, a gente vai pro último passo, que é aplicar o serum, gente. Esse serum é muito bacana. Eu apliquei só dois pumps na minha mão, como vocês viram ali, porque ele rende muito. E o correto é você aplicar na sua mão limpa e seca. E você vai esfregar uma mão na outra, até você sentir que o produto esquentou. Quando o produto esquentar, você aplica por todo o cabelo, do comprimento às pontas. E aí, você pode finalizar o seu cabelo como você preferir. E aí, então, eu finalizei o meu cabelo fazendo uma escova, que é como eu sempre finalizo ele. Mas se você finaliza o seu cabelo de outra forma, não tem problema nenhum, tá? Fica a sua escolha. Você pode finalizar do jeito que você preferir. E esse aí é o resultado final do meu cabelo. E aí, você pode finalizar o seu 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 cabelo. Porque do jeito que é bom esses produtos aqui, eu duvido que vai continuar nesse preço. Com certeza vai subir, porque os produtos são muito bons, tá? Pra mim é um preço acessível, mas quem não tem condições de comprar todos os produtos, eu recomendo que vocês comprem pelo menos esses dois aqui, que são assim os grandes diferenciais. Que é a máscara, tá? E esse serum, gente, é muito bom, muito bom mesmo. Então se você não puder comprar toda a linha, compre pelo menos esses dois aqui pra vocês testarem. Que com certeza vocês vão amar. Agora falando um pouquinho sobre os resultados que eu pude ver e sentir no meu cabelo. Meu cabelo tá muito macio, tá muito hidratado, tá com brilho, gente. E tipo, tá muito soltinho. E essa é uma sensação que eu amo quando meu cabelo fica assim. E tudo isso, gente, feito ali no banheiro, no chuveiro, durante o banho. Eu amo esses produtos com essa pegada de sair com a super hidratação do chuveiro, sabe? Isso é muito prático, porque no nosso dia a dia a gente, às vezes, não tem muito tempo pra ficar cuidando do cabelo. Então assim, essa linha é super rapidinha, ali no chuveiro mesmo, você já sai com um cabelo maravilhoso. Independente da forma como você vai finalizar o seu cabelo, eu tenho certeza que vai ficar lindo. Gente, eu só tenho elogios pra essa marca, só tenho que recomendar que vocês usem. Testem pelo menos um produto dessa linha, gente. Vocês não vão se arrepender. Isso é bom demais da conta e não é publicidade, tá, gente? Tô falando porque eu realmente comprei e gostei muito dessa linha. Nada a reclamar. Nota 10. Com certeza é a melhor linha de cabelo que eu já usei até hoje. Vai ser difícil alguma marca superar essa, gente. Se eu soubesse que era tão bom, eu confesso que eu já tinha comprado antes, viu? Tô achando que esse negócio que vai virar casamento. Só vou usar isso agora. Bom, gente, é isso que eu tinha pra falar sobre essa marca. Tô muito satisfeita com o resultado, recomendo muito que vocês usem. Quem já usou essa marca, me conta aqui nos comentários. Se você já usou essa ou outra linha da Eudora, me conta aqui qual que você usou, o que você achou do resultado. Deixa o gostei desse vídeo, já se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. E dá uma passadinha lá no meu Instagram também, vou deixar aqui na tela pra vocês. Me segue por lá pra gente trocar uma ideia por lá também. E é isso. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau.